Hey guys! Welcome to Easy Peasy Languages. I'm Petra Edlin. I'm Petra Anderson. E fiquem ligadinho que nesse vídeo você vai aprender sete curiosidades sobre Sam Patrick's Day. Isso mesmo, the number seven. O número, gente, da perfeição, né? E lógico, o número da luck, de sorte. Então por isso que nós somos, né, escolhemos esse sete aí, ok? Bom, gente, então a primeira curiosidade é a seguinte. Embora seja uma celebração Irish, né, ou seja, é irlandesa, ela celebra no mundo inteiro. E nos Estados Unidos, que é o país, né, super popular, assim, em celebrações, ela aconteceu a primeira em Boston, gente, in 1737, ou seja, em 1737, foi quando começou a celebração do Sam Patrick nos Estados Unidos. Ok, gente, muito interessante, né? Até porque lá depois teve, nesse momento aí, muitos imigrantes da Irlanda para os Estados Unidos. Então isso tem também uma razão histórica, não é mesmo? Sim, é mesmo. So, let's go to the second one. Vocês sabiam que a bebida mais consumida, qual que deve ser? Hum, tá fácil. Gente, a bebida mais consumida no dia de Sam Patrick's, em todas as regiões do mundo em que é celebrado, é a beer. Mas não é uma cerveja de qualquer jeito, ela é dyed. Ela é tingida com um food coloring, que é um corante alimentício. Adivinha a cor. Green, tá? Então, it's the green beer. E no contexto da Irlanda lá, gente, eles tomam muito Guinness, eu lembro. Oh my gosh. O que que é Guinness? Guinness é uma marca de uma cerveja, tá super, é super, super, super famoso, tá? Então, aqui para você, segunda dica em inglês, tá? Beer, the green beer, Guinness, is one of the most widely consumed beverage on Sam Patrick's Day. Uma outra dica, beverage é um sinônimo de drink, de bebida. Então, é uma palavra mais formal. Então, por exemplo, você tá lá num avião, né, de uma first class, você que é chique aí, o comissário lá do flight attendant, ele vai te aproximar e falar assim, would you like to drink any beverage now? Essa terceira curiosidade tem a ver também com essa palavra dye, né? Não é morto, né? Não, não. Não é. Não é morto, gente. Não é. Pra você, uma dica. O que que é esse verbo? Fica pra eles, dye. É tingir, né? Então, assim como o pessoal tem o costume de tingir a cerveja e a gente tingir os cabelos, porque os brancos já vão aparecendo, né? We have to dye our hair. Lá em Chicago, acontece deles também tingirem, ou seja, dye the river. Vocês sabiam o que que é river? É o que, tio Anderson? Rio. É o rio. Aí você pode perguntar, mas isso não vai danificar o rio? Não, gente, porque eles até têm essa coisa, né, de serem ecologicamente corretos, porque eles vão usar também um produto específico, que é um food coloring, que é um corante alimentício aí, pra que o rio não seja danificado e poluído, tá? E também é só pro dia de Saint Patrick. Depois volta ao normal, como ele sempre é. A quarta curiosidade pra você é uma estatística, tá? Porque os Estados Unidos hoje tem uma taxa muito, assim, grande de residentes com origem irlandesa. Se você analisar aí, historicamente, durante a guerra, né, vários irlandeses, eles migraram para a América naquele momento, em busca de uma nova, né, a new life, a new beginning e a new opportunity, ok? Então, there are 34.7 million US residents with Irish ancestry. Gente, há, né, ou existem 34.7 milhões de residentes irlandeses nos Estados Unidos. So, let's go to the fifth one. Então, o Saint Patrick, embora seja um feriado, né, aí, considerado, isso, considerado irlandês, Saint Patrick, o próprio, ele não era irlandês, gente. Really? Where was he from? Ele era de Wales. Wales? Wales, país de galhos. Que país que é isso? Ali, ó, faz parte do United Kingdom, UK. Ele nasceu no ano 390 d.C., ou seja, em inglês, 390 AD. AD. So, let's move to the next one. Nós falamos, né, até no nosso Instagram, né, com relação dos símbolos lá do Saint Patrick, do Shamrock e the four-leafed clover, que é o trevo de quatro folhas. Então, o Shamrock tem o símbolo da Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, e o four é faith, hope, love, and luck. Então, tem uma simbologia aí. E, gente, é muito raro você encontrar um trevo de quatro folhas. Por isso que ele é totalmente special e é um sinal de luck. Então, aqui, pra você, mais uma estatística. It's really hard to find a four-leafed clover. One in ten thousand. Então, você, a cada dez mil, você acha um. Essa última, gente, é uma que vai, aí, é um divisor de águas, né? It's really interesting. Porque muita gente acha que Saint Patrick, né, tipo, ah, ele foi, assim, um santo e tal. Mas uma coisa interessante, gente, é que ele nunca foi canonizado, tá? He wasn't canonized by the Pope. Mas, mesmo assim, pelos milagres, né, que ele... Porque tem aquela questão das cobras, né? Até The Irish Legend. Tem a lenda das cobras, que ele eliminou todas as cobras lá de Ireland. Então, assim, pelos milagres que foram conhecidos, né, da vida dele, então, ele é considerado um santo, mas ele nunca foi canonizado. Então, gente, essas foram as sete curiosidades sobre Saint Patrick's Day. É necessário, é muito relevante no contexto de línguas, tá? Você aprender sobre culturas de certos países. Você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Saint Patrick's, com Irlanda? Gente, tem tudo a ver, tá? Você pode, até uma vez, né, se permitir a ir pra Irlanda, a ir pra Dublin, e ver, gente, aquela parade magnífica que eu já tive a oportunidade de ver. É totalmente incredible. E aqui, a nossa missão também, por meio de um conteúdo de qualidade, é passar pra você uma visão geral de língua e cultura, entra nisso. Então, é muito importante que você saiba sobre Saint Patrick, e aí fizemos uma pesquisa bem minuciosa pra tirar pra você aí as sete curiosidades. Então, gente, esse vídeo está sensacional, né? Você ainda que não é inscrito nesse canal, por favor, subscribe, né? Thumbs up, like, and share this video with your friends, your family. E também, não esqueça... Porque tem muita gente também que não conhece essa história, né? Exatamente. Não conhece essas curiosidades. Não esqueça das nossas redes sociais. Isso. Lá no nosso Instagram e na nossa página no Facebook, a gente colocou mais conteúdo sobre Saint Patrick, tá? Então, tem mais coisas que vocês podem conhecer lá. Então, não perca, vai lá, curte também e compartilha. Ok, that's it for today, guys. So, yeah, all the best and have Saint Patrick's Day tomorrow. Good luck for you. See you.